Chris Rock e Dave Chapelle fizeram pouco caso de seus recentes ataques durante um show secreto. Os comediantes Chris Rock e Dave Chapelle realizaram um set surpresa na The Comedy Store em Los Angeles na noite de quinta-feira e decidiram rir dos recentes acontecimentos trágicos que presenciaram. Chapelle foi confrontado por um homem que empunhava uma réplica de arma com faca durante seu show na terça-feira. E em seguida Chris Rock fez uma piada perguntando se o agressor era Will Smith. O que foi, cara? Chris Rock havia virado manchete após ser agredido por Will Smith na cerimônia do Oscar, quando fez uma piada com a esposa de Will. Mas na noite de quinta-feira, durante um show secreto, os comediantes decidiram rir dos acontecimentos de acordo com o The Hollywood Reporter. Pelo menos você foi espancado por alguém de reputação. Fui espancado por um sem-teto com folhas no cabelo. Disse Chapelle a Rock, e Chris Rock completou o diálogo dizendo em tom de brincadeira. Eu fui espancado pelo cara mais fraco que já fez rap. Este foi o momento em que Dave Chapelle foi atacado. História E está a imagem do seu agressor sendo socorrido. E aí? O que achou dessa alfinetada que Chris Rock deu em Will Smith? Será que ainda existe alguma briga entre os dois? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima!